Sejam bem-vindos a mais um dia na roça apocalíptica do Ai. O dia já começa super bem, né, gente? Chinelinha arrebentando e tem que consertar esse trem aqui antes de ir lá soltar os bichos. Agora sim o trem tá show de bola. Vamos lá soltar o André, porque o André já tá perdido aqui já. E eu vou aproveitar esse vídeo também pra explicar algumas coisas que vai acontecer aqui na roça. Jóia, Juninho. Aí sim. Vamos lá acordar o meu cabritinho. Bom dia, Dê. Vem cá, rapaz, descomungado. Ô, cagatronco. Ô, rapaz, tá ignorante, hein? Oi, Catarina. Fala oi, Catarina. Isso, minha amiga. Ô, ignorante, cagatronco. Vem cá aqui, ô, calabriso. Vem cá, rapaz. Rapaz, mas você tá ignorante, hein? Você está sorrindo. Ela gosta de dar uma coçadinha aqui, gente, que vocês não têm noção. André. Meu Deus do céu. É pra lhe morder meu dedo, ô. Descomungada. Que grito que é esse? Turmado, o negócio é o seguinte. Aqui vai ser a rotineira mesmo por completo. Tudo que vai acontecer aqui. A soltura dos bichos, o trato, as mudanças que vão acontecer aqui na roça. Vai tudo acontecer aqui agora no YouTube. E vão ser vídeos exclusivos aqui. Ô, caralho. Pera lá, Juninho. Então, você já acompanha, já me segue. Se você sabe de alguém que gosta do meu conteúdo aí, se você quer apresentar meu conteúdo aí, já fala com o pessoal. Tá me morderam, rapaz? Vamos lá, ué. Já manda pro pessoal aí, pro pessoal já começar a assistir. Lembrando que eu vou falar mais uma vez. Tô começando agora. Fazer esse novo estilo de vídeo pra vocês. Vou trazer com mais frequência. Quero que vocês gostem. E acompanhem. Pancada. Eu acho que eu tô gravando direito. Ó, gente, eu tô tomando... Pera aí. Eu não tô acostumado a gravar com o telefone aí, tá? Só que o telefone pegue. Nossa, eu tô tomando um corda lá pra cá. Aí, ó. Ó. Pode ir lá, ó, caga-tronca. Sai pra lá. Ui. Doideira. O André é meio maluco, velho. Sei nem que eu tô gravando, que se eu tô gravando errado. Mas, enfim. Tomara que dê certo. Tomara que o vídeo fique bom. Vai ficar uma bagunça danada. Igual a roça, meio apocalíptica. Virado mesmo no 12. Porque... Quem me acompanha nas outras seis já tá acostumado já com... A loucura que é essa roça aqui. Concorda mesmo, viu, garoto? Ô, garoto. Deixa eu falar, garai. Viem. Soltou a margaré. Deixa a melda comer. A água comeu. Beleza? A gente vem só com o André. Como vocês podem ver, a casinha dele super arrumada, né? Que ele deixa pra gente. Então, todo dia a gente vem. Tem que fazer a limpeza. Tem que fazer a lavagem da caseira dele. Trocar a água. Ajeitar lá o coxo dele. Que ele faz toda a bagunça, né? Depois que a gente faz isso. A gente já dá um tempinho. E a margaré já vai lá pra dentro. O que você tá fazendo aí dentro, margaré? Ô, meu Deus do céu. Eu tô falando com você que esses bichos não batem bem na cabeça. Irmão, o que acontece todo dia cedo aqui é o seguinte. A gente vem. Joga o trato aqui. Pra Margarete e pra Ego comer. A Ego, gente. Lembrando que a Ego tá magrinha desse jeito aqui. Porque ela teve um problema ali no beiço dela. Que ela não tava conseguindo comer nem nada. Agora a gente já fez os tratamentos dela tudinho. Já tá voltando já ativo. E agora vai engordar tudo de novo, tá? E é bom que aqui no perfil também você vai acompanhar a evolução dela. Eu acho que eu vou fazer um quadro somente da Ego, viu, Ego? Somente da Ego vai ter um quadro aqui. Então, é... Um outro quadro aí eu vou estar explicando pra vocês a situação dela. Mas, enfim. Continuando aqui no dia a dia na roça. É o seguinte. Essa daqui é a Margarete, como vocês já conhecem aí. E a gente trata da Margarete, da Ego, antes de soltar o André. Por quê? Porque o André é ignorante nos trens. Entendeu? O André chega, ele manda no pedaço todo. Então, se a gente soltar ele antes, ele toma conta e não deixa os bichos comer. Então, tem que soltar ele depois. Aqui, seu beijinho. Seu beijinho de neném. Seu beijinho. Um beijinho. Um beijinho daqui. Um beijinho aqui. Isso, rapaz. Isso aí, moço. Vamos soltar você aí agora? Ai! Fui do a Ego. Mordei a mãe, oi. Vamos lá que eu vou continuar a falar com vocês o papo sincero. Tomara que vocês estejam escutando, porque tá uma ventania danada aqui. Tá começando a chover e o vídeo até tá tudo zoado. Tá tudo... Uuuuuh! Uuuuuh! Eu tô lascado pra editar isso aí depois, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Papo sincero. Vamos lá. Papo é o seguinte, turma. Vou começar a trazer esses vídeos agora direto pra vocês. Que é pro YouTube, na câmera dancada. E vai ser só vídeo exclusivo. Ou seja, vai ter algumas mudanças aqui na roça, construção de baia, o dia a dia de uma forma mais comprida, né? Que quando eu trago os vídeos pro TikTok, pras outras plataformas, é de uma forma mais dinâmica. Eu gravo o vídeo, tiro as melhores partes do dia e trago tudo pra vocês, tudo editadinho e bonitinho. Aqui não. Aqui vai ser um vídeo mais cru, mais cedo. Claro, vou editar, vou trazer um trem bem feito pra vocês. Só que aqui vai ser um vídeo que vai ser assim, vai ter mais coisa do dia. Vai ter mais coisa aqui do dia. Então, vai ser uma conversa legal que eu vou ter entre vocês. É realmente levar a roça pra casa suas. Entendeu? E trazer vocês como se vocês estivessem aqui comigo, cuidando dos bichos, a gente conversando, a gente batendo aquela ideia, a gente trocando aquela ideia e conversando. E vocês tá aqui junto, entendeu? A minha ideia é essa aqui no perfil aqui do YouTube. A pessoa organiza direitinho um roteiro de... Calma, Margareth! Pelo amor de Deus! Um roteiro de gravações aí na... Eu vou ter que gravar essa parte lá dentro. Porque a Margareth aqui não tá me achando. Ah, eu quebro meu celular também. Ô, meu... Tô falando com vocês. Calma, Margareth! Você vai quebrar tudo aqui, Margareth. Olha aí. Desse jeito não dá não, ué! Nossa, gente. Mas hoje tá difícil, ué! Eu tento conversar com vocês. Os bichos não deixam. Vai a Margareth lá querendo... Querendo carinho, querendo brincar. Aí o André tá lá comendo. Do lado do André vai vivacar. Você vê que é normal aqui, ué! Tudo normal isso aqui, ué! Você tá comendo a corda, Margareth! Isso aqui não é de comer não, minha menina. Ó, o outro tá vindo atrás de mim aqui querendo... Deixa eu pecar e eu aqui. Calma, Margareth! O que é isso, minha filha? Deu uma louca não ser? Eu acho que se eu pegar esse cenário que vocês vão agradar mais, ué! Não é não? Eu acho que tá meio torto ainda. Eu não... Eu ia gravar, fazer a conversa com os lá dentro, lá mostrando a limpeza da baia, né? Mas não vai ter jeito, porque os bichos não estão dando sossego. Então vamos continuar a conversa aqui. O negócio do canal aqui, gente, vai ser o seguinte. Vou trazer pra vocês aí diariamente aqui. Eu com os bichos, os bichinhos, tudo que for acontecendo de mudança. Então assim, vai ser... Igual eu falei, vai ser uma maneira de eu conseguir levar a roça pra casa... Nossa senhora! Margareth, você não gosta de mim não, ué! Mas que é isso, ué! Vai ser um jeito de eu levar a roça pra casa suas e trazer vocês pra aqui pra roça. Mas que que é isso, Margareth? Vai ser muito massa a mudança que vai acontecer aqui na roça. Esse lugar que tá a câmera vai tá cheio de baia, enfim. Coisa pra outro vídeo, tá? Mas já fiquem ligados aí, porque o trem vai ficar da hora demais. E assim, gente, eu já até me perdi, já não consegui mais me concentrar. O negócio é esse. E o vídeo é pra ser um vídeo mais de conversa mesmo, pra me conversar. Saber um pouquinho da opinião suas aí. O que que vocês acham? Lembrando que eu tô começando agora e vou trazer com mais frequência esses vídeos pra vocês. Então assim, deixa nos comentários aí o que que vocês acham. O que que vocês querem que eu traga aqui de conteúdo pra vocês. O que que vocês querem ver dos bichos? O que vocês querem ver dos bichos? Vou trazer tudo pra vocês. Ó, Margareth. Se você não colaborar comigo, filha, vai ficar difícil, filha. Fica complicado, minha menina. Vai? Minha vaca enorme. Imensa. Coisa linda. Ó, ó. Ela vai pegar aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Agora eu vou deixar ser doido então, ué. Deixa eu ser doido então, ué. Então vem, então vem, então vem. Então vem. Aí você sai pra buscar um negócio e quando você volta tá a Egua, tá a Margareth. Tudo dentro da casa do André. Ó, gente. O que vocês tem na cabeça? Hein? Maluca. Ó, o que que é isso, Egua? Tô assustando comigo, hein? Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo de um pouquinho de mais conversa. Um pouquinho de conversa pra vocês. Calma, rapaz. Calma. Ó, André é assim, eu tô falando. Rapaz. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Foi o vídeo de um pouquinho de mais conversa com vocês aí. Só bem a gente trocar ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu likezão. Se inscreve aí no canal pra dar aquela força. Manda pros amigos pra se inscrever aí também. E é isso. Acompanha a roça aí que... Vai ser bom demais. É isso aí, ó. Tchau pra vocês. Ei! Corre quando é doido. Corre quando é doido. Tchau pra vocês. Fui. Meu Deus. Sai pra lá, André.